Então o objetivo aqui é verificar em qual modo de operação esse MOSFET está polarizado. Para tanto, nós vamos primeiro precisar calcular a corrente ID que passa por ele. Eu não sei se esse meu MOSFET está em saturação ou em triodo. Eu vou primeiro assumir que ele está em saturação. O que resulta em, notem que eu estou substituindo o valor de VGS, que é essa fonte aqui que tem 3 volts. O VTH que é dado é 1 volt. Aqui são as características próprias do MOSFET. E isso me resulta então em 2 ao quadrado dividido por 2, que seria 2 miliampere. Lembrando que é mili porque o K é dado em mili. Agora com essa suposição, né, lembrando, eu calculo o VD, que vai ser dado por 10 volts. menos 2K vezes 2 mili, o que vai me resultar em 6 volts. Logo, como o S está aterrado, eu sei que VDS vai ser 6 volts. E VDS, agora eu preciso avaliar se ele é maior ou menor do que VGS menos VTH. VGS menos VTH, eu sei que é 2 volts. E a minha suposição de que eu estava em saturação estava correta. Então, o cálculo de ID também estava correto. Mas será que é sempre assim? Vamos mudar um pouquinho esse exemplo. Vamos agora colocar uma resistência de 4,5 quilo-ohms no dreno. Então, novamente, vamos assumir que ele está em saturação. O ID a gente já havia calculado e visto que era 2 miliampere. VD, agora, seria 10 menos 4,5 vezes quilo, vezes 2 miliampere. O que me resultaria em 1 volt. Mas eu sei que VGS menos VTH é igual a 2 volts. Portanto, nesse caso, eu verifico que VDS é menor do que VGS menos VTH. E logo eu estou em triodo. E essa corrente aqui está errada. Então, eu preciso voltar e refazer a minha conta. Então, agora, assumindo que o MOSFET está em triodo, eu posso novamente calcular ID, que vai receber os seguintes valores numéricos. E agora eu tenho um problema, porque eu não sei o VDS. Mas eu posso colocar o VDS em função de ID de outra forma. Lembrando que VDS vai ser igual ao VD, já que S está aterrado. Então, IVD é igual a VCC menos RDID, que nesse caso seria 10 menos 4,5K vezes ID. Então, agora eu tenho duas equações e duas variáveis para resolver, que é ID e VDS. Bom, aquele sistema de equações eu posso solucionar na mão, ou eu posso usar uma calculadora, né? Então, como aqui eu coloquei, substituí o I por Y, o V, VDS por X. Então, eu fiz, escrevi a minha primeira equação, que diz que I é proporcional ao V quadrado. E depois coloquei a segunda equação, que dizia que o V é proporcional a I, né? Que aqui é o VCC menos a resistência RD e a corrente. E aí eu peço para o computador solucionar isso para mim, ele me dá aqui as duas raízes possíveis. Está num formato bonitinho, vamos olhar o valor numérico, né? Então, por exemplo, esse primeiro valor aqui, eu posso perguntar qual que é o valor original. Então, eu vejo que é 1,52 volts e a corrente associada a esse resultado seria essa aqui, que dá 1,88 miliamperes. E a segunda solução, segunda raiz, é, tem esse valor numérico, que a gente verifica ser 2,92 volts, com uma corrente associada de 1,57 miliamperes. Então, eu anoto esses valores numéricos aqui e aí eu tenho um problema. Eu tenho duas possíveis soluções que vêm da resolução desse sistema linear de segunda ordem. Mas observe o seguinte, essa solução aqui me diz que o VDS é 2,92 volts. E esse valor é maior do que VGS menos VTH, que é 2. Então, como este valor é maior do que VGS menos VTH, ele implica que o transistor não estaria polarizado em triodo, mas sim em saturação. Ou seja, essa solução daqui, ela é matematicamente válida, mas ela é fisicamente inadequada. Então, sobra essa solução aqui. Então, para este valor, eu estou em triodo, porque VDS é menor do que VGS menos VTH. E eu verifico, então, que o meu circuito está polarizado na região de triodo, com VGS de 3 volts e um VDS de 1,52 volts. Essa polarização em triodo pode ser interessante para circuitos de lógica digital. Se eu for querer trabalhar com amplificadores, aí eu preciso trabalhar na região de saturação. Para mexer com amplificadores, agora eu preciso olhar o modelo de pequenos sinais. Vamos, então, olhar como fica o modelo de pequenos sinais do MOSFET? Vamos, então, vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL